Com a ajuda das mãos, puxo meus olhos no sentido de esticá-los porque acho que facilita o processo. Gosto primeiro de traçar o delineado pertinho dos cílios para depois dar a puxadinha. No olho esquerdo eu começo do canto externo para o interno, lembrando que o canto externo sempre tem que ser mais grosso que o interno. No canto interno eu uso só a pontinha do delineador, bem de leve, para deixar o traço bem fininho. Tente encostar o delineador bem deitado rente aos cílios para que não haja nenhum espaço vazio. Repita o processo no outro olho. Na hora de fazer o puxadinho ou o olho gatinho, como você quiser chamar, calcule um ângulo a partir da linha de baixo dos olhos, assim você garante que o puxadinho não vai ficar nem tão para cima nem para baixo. Prenda a respiração quando estiver fazendo o traçado, isso ajuda na concentração e a não borrar. Limpe com um pontonete caso precise. Faça o mesmo do outro lado. Um olho sempre vai ser mais difícil que o outro, porque cada lado do nosso rosto é diferente, então é normal ter um pouco mais de dificuldade em um deles. Aplique Curvex se quiser. Fazer um bom delineado é uma questão de treino, paciência e concentração, portanto não desistam. Aplique máscara nos cílios superiores e inferiores. Um lápis claro na linha d'água inferior vai ajudar a abrir o olhar. E aplique o batom que você quiser. Bom, esse é o resultado final. Se gostaram, clique em gostei, se inscrevam e me sigam nas minhas outras redes sociais. Tchau!